De Broco Frutti, Pirulito, sabor laranja. Nós sabemos que a laranja é uma das frutas importantes, porque tem vitamina C, né? E o Pirulito não é 100% laranja, mas é sabor laranja. Então também é de vitamina C, podemos ingerir, podemos comer. E esse Pirulito vai te fazer bem, vai te deixar forte. Então, ó, Frutti, Pirulito, sabor laranja. Olha que coisa linda, Pirulito, sabor laranja. Ó, em cima, verdinho, ó. Ó, o cabelinho do Pirulito, do garoto Pirulito. Eeeh! Deixa eu ver. Hum, é gostoso. Sabor laranja. Ó, uma delícia. Amei, gostei. Eeeh! Tchau, amigo! Pirulito! Tá bom? Laranja! Hum, é bom!